Música 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 Salve galera, quem tá falando aqui é o Matheus Hoje eu vi você tá fazendo um vídeo aí muito Foda, mano Hoje eu vi você tá fazendo, eu gravando um vlog Aí pra vocês Esparelhado, né? Nem sei o que que eu vou gravar, mano Não, hoje tipo Eu cheguei aqui na minha tia Eu ia entrar na piscina Aí eu olhei na piscina Tá uma, tá uma E o do vizinho é limpinho E eu falei assim Eu vou entrar lá dentro, vou chamar ele Chamei, chamei E o velho não tava lá Aí eu peguei e falei assim Ah não, vou entrar lá dentro e entrar no atos Entrei no atos Só foi eu sentar no sofá Minha tia já falou assim Ahn Ahn Mateus, por favor Vai lá buscar o Gabriel Fiquei lá umas meia hora Meia hora Falou quando eu tive Até que falar com o cara assim Que que é pra tal Meu primo ano tem sete anos Ele é vilãozinho Ele tá chorando que horas que ele vai sair Aí o cara falou assim Na hora que tocar o sinal Tocou o sinal eu fiquei mais duas horas lá esperando Aí quando eu ia sair O bicho caiu do céu do nada O bicho caiu do nada assim Você não sabe como que aconteceu O bicho caiu do nada Você saquei do nada Ele já falou assim Pega assim ó Fez assim ó E aí Matheus? De boa mano? Me leva aqui O bicho foi desse jeito mano Aí eu peguei e levei pra cá Aí Agora ele sumiu do nada Não sei onde que ele foi Foi que a bairra dele encheu o pneu Então deve ter morrido no meio do cair Zueira aí De satisfação hein Mano Eu não sei que ficou fácil véi Não tem nada Hoje Eu acordei com o pé direito Hoje E aquela comida mal gostosa Nossa que eu sou Não rasguei véi A minha parte sabe Então galera isso foi o vídeo Espero que você gostasse Se inscreva no canal que não for inscrito E deixa o seu Lá é aí que faz Tchau